Parabéns, amigos, ao homem que hoje vós, dois anos, Fico Peri e da Cátia, da família Caldeira. Parabéns para o Jalabi, para ele eu vou cantar, Ciganos abram a roda, quero ver tudo a bailar. Ele é filho do Feri e é filho da Cátia, Vamos celebrar o segundo aniversário do menino Jalabi, Ai eu vou cantar, com muita alegria, Parabéns para o Jalabi, Parabéns para o Jalabi, Parabéns para o Jalabi, Parabéns com a alegria, Vim para a família dos Caldeira. Eu vou cantar, com alegria. Parabéns para o Jalabi, Com gosto e alegria, Ai também canto, para os seus irmãos, Canto ao Feri, também canto ao Raiel, Canto a sua irmã Tiara, Também canto ao Aquilani, Parabéns para o Jalabi, Com muita alegria, Filho do Feri e é filho da Cátia, Ai parabéns para o Jalabi, Ai parabéns para o Jalabi, Ai parabéns para o Jalabi, Seguir nos amores com a alegria, Ai parabéns para o Jalabi, Então há muita purchasesão, Oh, yeah